E aí, mitológicos, skins e qualidade é na Pop Art Skins, link aqui embaixo na descrição. Olá, amigos, eu sou o Mózios Belezeiras, eu play nada com mais um vídeo, eu sou o Mózios Box, o seu canal do Ragazbox, ele tá chegando agora, sejam muito bem-vindos, se você já é inscrito aqui do canal, meu muito obrigado, e outra coisa, tá rolando promoção, né, na Game for Fun, você já tá ligado, se você tá afim, chega junto, liga aqui embaixo na descrição, disparçarem três vezes sem juros os jogos, e é claro também, você tem o cupom de desconto MAISXBOX, que te dá mais 5% de desconto, beleza, mitológico, liga aqui embaixo na descrição, né, e vamos falar aqui de coisa polêmica, que hoje não é que tá polêmico, mitológico, vamos falar aqui de um fato que está acontecendo na internet, que tem determinados usuários da outra plataforma ali, do Playstation, ok, que eles estão reclamando, e quando eles colocam o seu controle no PC, aparecem os comandos do Xbox, ok, do controle do Xbox, eu vou dar uma explicação sobre isso, o porquê que isso aparece, não tem que fazer abaixo-assinado, não tem que ficar revoltado comentando no Twitter, chamando até o presidente Biden ali, o presidente eleito ali, Biden dos Estados Unidos, pois é, a galera tá fazendo um estrada, aliás, tá fazendo um barulho, e tá fazendo aí uma comoção, pra que os comandos do Xbox saem do PC, dos jogos da Steam, seja qual jogo você colocar no seu PC, o Windows, preste atenção, no seu PC, o Windows, eles não querem que tenha o comando padrão do controle do Xbox, mas tem uma justificativa pra isso, e é algo que é meio que dá na cara, né, mitológico, dá na cara, e o porquê temos os comandos do Xbox lá no sistema Windows, é uma coisa tão simples, uma coisa tão simples de ser explicado, e a galera não consegue entender, portanto, vamos conversar sobre isso, bora lá! Bom pessoal, primeiro lugar, a gente tá falando de um sistema operacional Microsoft Windows, já tá na cara ali, Microsoft, o Windows é da Microsoft, então como sistema padrão, eles têm o seu controle padrão também, e qual o controle padrão da Microsoft? É do PS5? É do PS4? É do Nintendo Switch? Não, eu estou falando do controle do Xbox, a gente tá falando do sistema operacional Microsoft, quando a gente fala Microsoft, engloba todo o seu universo, o universo Xbox, o universo PC Windows, por isso que a gente tem jogos Play Anywhere, por isso que nós temos aí exclusivos do Xbox, que também saem pra PC Windows, e quando a galera vem falando, ai não é exclusivo, tá aí mitológico, quando a gente fala Microsoft, o sistema ali, o ecossistema Xbox, o ecossistema da Microsoft, tá tudo englobado, portanto, o sistema operacional PC Windows, né, o sistema Microsoft Windows que está no PC, é da Microsoft, então ela tem o direito de colocar o controle dela padrão do Xbox, existem maneiras de você tirar o padrão do Xbox ali, tem, existem maneiras, eu vi em fóruns ali, que tem maneiras de você tirar o controle padrão do Xbox, mas tem que configurar, ok? Você tem que configurar o controle que você está colocando ali, agora de padrão vai aparecer o do Xbox, ok? Isso daí é fato, você está lidando com o sistema operacional Windows, meu chapa, isso aqui é o que? Não tem, é o padrão deles, é o padrão pra você startar um jogo, vai aparecer de cara o controle ali, os botões do Xbox, e é claro, tem controles padronizados que são pra consoles e são pra PC, onde você tem a possibilidade de configurá-los, né, qualquer controle ali que você for colocar, que não vai aparecer o comando específico do controle. Eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês, ó, só pra vocês terem ideia, isso aqui é uma caixa de um controle do Xbox que eu tenho, só pra vocês verem, ó, o que está escrito aqui, ó, Xbox One Windows, dá uma olhadinha se no controle do Playstation, eu não sei, ok? Deixa o foco voltar, volta foco, pronto? Dá uma olhadinha no controle do Playstation, eu duvido se está PS4 e Windows, ou se está PS5 e Windows, dá uma olhadinha pra ver se tem isso daí no controle, eu duvido e muito que esteja isso daí no controle, né, os caras nem no controle colocam e ainda querem colocar o padrão ali no PC, é, a galera faz a gente dar umas risadas meio complicadas, né, eu só estou explicando pra vocês o motivo de vir padronizados já os controles, né, os botões do controle do Xbox. Em primeiro lugar, a gente está no ecossistema Microsoft ali, é tudo junto, né, Windows, Xbox ali, então é lógico que o único controle da Microsoft ali é o do Xbox, meu amiguinho, pois é, é esse controle que vai funcionar como padrão no PC, quando a gente fala PC, eu estou falando de PC ou Windows, ok? É PC ou Windows, então qualquer jogo que você for rodar de PC, você está num sistema operacional Windows, ok? Então ele vai colocar o controle default do Xbox, ok? Tá na cara que é isso daí, não tem que ficar explicando, fora, né, a caixa do controle que eu mostrei aqui pra vocês, que está lá Xbox One e Windows, ok? Já está no controle, já é estabelecido, é uma coisa que já vem pré-estabelecida, guarda isso na sua cabeça, já vem pré-estabelecido, isso lá é, rapaz, o que você quer? Você quer que venha o quê? Ai, mas eu quero o controle... Vai funcionar! Agora os controles, né, os comandos que vão aparecer é da Microsoft, é do ecossistema, e qual que é o único controle da Microsoft? É da Sony? Não! É do Xbox mitológico, daí, ó, você pega a caixinha do controle do Xbox, e olha o que está escrito aqui, é Sony? É Sony o que está escrito aqui? Não, é Microsoft, beleza? Eu espero que vocês tenham entendido, eu acho que pra bom esclarecedor, minha palavra basta, e é isso aí, apesar que a gente falou demais aqui, né? Mas bom, mitológico, eu espero que vocês tenham curtido, e é claro, se puder, compartilha, deixa o like, é nóis! Fiquem em paz, feliz tarde sempre, e falou! E aí E aí E aí